Infelizmente, na pandemia, além do aumento do número de animais abandonados, tivemos também o aumento do número de registros de maus-tratos aos animais. O cenário é confirmado por organizações não governamentais, apoiadoras da causa animal. O aumento das denúncias de maus-tratos a cães e gatos foi de mais de 20% em todo o Brasil. O resgate de animais cresceu cerca de 70% em 2021, se comparado ao ano anterior, de 2020. Só que agora, quem cometer esse tipo de crime pode ser preso por até 5 anos. Legenda Adriana Zanotto